Salve, salve, galera! Estamos de volta com mais um desafio do desenho. Então vamos lá, ó. Eu vou desenhar aqui, ó, Pado Bastos, aqui é meu espaço, a Lara vai fazer aqui, que é a segunda, e a terceira é a Vicky, vai fazer aqui. Hoje é o desenho do Sonic. Será, galera, que elas vão conseguir? Será? Tá? Então vamos lá, vou fazer o meu aqui agora rapidinho pra vocês, hein. Vou fazer bem legal, vou dar uma aceleradinha, né, pra não ficar muito longo. E quem quiser fazer o passo a passo, é só ir pausando, né, que consegue fazer. Aqui é o esboço, ó, fiz ele todo com esboço. Olha lá, o bracinho, a mãozinha, né. Agora sim, agora vou começar a modelar o desenho, hein. Ó, comecei a modelar. Ah, galera, esse vídeo vai ter um enigma. Eu quero ver quem descobre o enigma. Eu quero saber quem vai conseguir, né, primeiro aí, ó. Eu vou olhar os comentários, né. Quero ver quem descobre o enigma. Beleza? Então vamos lá. Então, ó, já fiz aqui a parte do rostinho dele, né, a caretinha dele. Agora, ó, vou fazer aqui a orelhinha também. Galera, me conta aí, o Sonic é o quê? É qual bicho que é o Sonic? Você sabe, Lara? Não sabe, não? Parece, parece um ursinho. Eu não sei que bichinho é esse. Galera, quem sabe aí, deixa aí nos comentários, valeu? Então vamos lá, voltando aqui para o desenho. A Lara falou aqui, eu não acredito não, hein. É isso? Tem certeza que é? A Lara já falou para mim aqui, ela está em dúvida. Mas eu quero saber de vocês. Quem sabe que bichinho é o Sonic? Beleza, vamos lá, ó, terminando. Olha que legal, galera. Eu fiz o esboço, né? E agora, ó, só modelando. Aí o pezinho dele estava mais curto, eu aumentei um pouquinho. Olha que bacana, ó. Eu fiz a parte da, tipo a meia, né, que ele tem aqui. Ó, só que aqui, ó, eu vou puxá-la mais um pouquinho para cá. Vou aumentar o pezinho também, ó. Beleza, olha que legal. Muito show, né? Galera que não conhece, né, tem vários desafios aí que eu fiz com a Vitória e com a Lara. O último desafio eu fiz com a Carol, com a minha esposa. Quem viu? É o desenho do Pikachu. Nós fizemos o Pikachu, ficou muito maneiro. A Carol, o da Carol ficou muito legal também. Então, quem não viu, vou deixar aqui no final do vídeo, valeu? Beleza, ó. Já fiz meu desenho, agora eu vou contornar. Vou fazer um contorno rapidinho aqui, né? Vou dar uma acelerada aqui. Beleza, já, ó, quer ver? Vocês já vão ver ele terminando aqui o contorno, ó. Já vou terminando aqui de fazer o contorno. Beleza. Agora vamos para o colorido. O colorido dele, ó, bem tranquilo, né? O que que eu vou fazer, galera? Eu vou pegar um azul escuro. É um azul bem escuro. Eu vou apertar no meio, no... Eu vou apertar no meio. Eu vou apertar nas bordas, né? Como eu faço sempre. Depois eu deixei o meio claro, mais claro. Depois eu vim com esse azul mais claro, ó. E passei por cima, apertando bem. Olha que visual legal. Muito maneiro, né? Depois aqui, ó, nos olhos eu fiz um cinza aqui na luva dele também, né? Uma sombra com cinza. E aqui na meia. A pele dele, né? Aquela parte ali da bochechinha. Eu joguei um laranja com amarelo. Depois eu vou passar um branquinho. Ficou muito amarelado, né? Eu não queria fazer tão amarelado. Mas ficou legal, ó. Aqui também, na barriguinha, no braço. Na orelhinha. Ó, a gente joga esse amarelo. Depois eu vim com o branco. Pra dar uma esbranquiçada, né? Pra ele não ficar tão amarelo. Beleza, tá quase acabando. O meu tá ficando massa, hein? Será que elas vão conseguir, galera? Beleza, vamos lá. Eu acho que sim. A Vitória, quando viu, falou. Não vou conseguir. A Lara já ficou mais animada, né? A Lara falou que ia conseguir. Mas, no final, né? Elas sempre conseguem. Beleza, o meu tá pronto. Vou assinar meu desenho. E tá aí, galera. Esse é o meu. Agora eu quero ver o da Lara e o da Vicky. Vamos lá, Lara. A Lara vai fazer primeiro hoje. A Vitória ainda tá dormindo, né? A hora que a Vitória acordar, que ela vai fazer o dela. Beleza, vamos lá, Lara. Força na peruca. A Lara é a garota que segura o lápis diferente, né? Ó, olha lá como é que ela segura o lápis. Muito engraçado. Agora ela tá segurando no normal. Quer ver, ó? Depois que ela dá uma dobrada naqueles dedos dela ali. Ali, ó. Olha lá como ela segura. Muito engraçado. Beleza, vamos lá. A Larinha já falou pra mim que bichinho é o Sonic. Vocês sabem? Eu não sabia. Pra mim era um ursinho. Não é um ursinho. Não é um ursinho, né, Lara? Beleza. Ó, ela tá fazendo. Apaga. E apaga, estica, puxa. E risca de novo. Tá ficando legal, hein? Ela tá fazendo tipo um esboço, né? Ela falou que ela vai, na hora que for contornar, ela vai acertar tudinho, né? Fazer bem perfeitinho. Tá ficando legal. É cada um do seu estilo, né? Tá bem parecido com o meu. Será que na hora que ela pintar, ela vai conseguir fazer aquele colorido? Eu acho que ela vai sim, porque ela tava até aqui me dando dica, né? Na hora que eu já tava colorindo o meu. Ela tava aqui do lado, me dando umas dicas que eu poderia fazer assim, assado. Então, eu acho que ela vai conseguir fazer. Opa! Ela errou aqui. Já consertou. Agora sim. Agora ficou igualzinho. Fez a sombra. Vai pro contorno. Ela vai contornar esse desenho muito rápido. Quer ver, ó? Já vai estar pronto agora. Ainda não tá, não? Agora, ó lá, já acabou de contornar. Apagou, né? Aquela parte da linha que eu falei pra vocês que ela ia acertar com a caneta, né? E o colorido dela, ó. Ela tá fazendo a mesma coisa que eu fiz. Ela apertou bem nas bordas, no meio deixou mais clarinho. E agora já está jogando o azul. O azul claro apertando bem. Ó lá, ficou bem parecido, né? O meu ficou um pouquinho mais sombra, mas o dela ficou muito parecido. Vamos ver se ela vai conseguir fazer esse colorido aqui também. Eu acho que ela conseguiu, né? Ela jogou o cinza. Jogou o branco. Agora, ó. Já tá pintando o tênis. Tá muito legal da Lara, hein? Lara, ficou perfeito. Adorei. Gostei muito mesmo. Eu acho que ficou muito bom, hein? Tá mais bonito que o meu, ó lá. Ela já terminou. Assinou. E tá aí o desenho dela. Beleza. Agora é a Vicky. Vamos lá, Vicky. Força na peruca. A Vicky usou aqui, ó. Um apontador, né? Pra fazer ali o esboço. Agora esboçou a barriguinha aqui, ó. Bem legal também. Vamos lá. Ela tá fazendo aquela parte daquele arco, né? Eu expliquei ela mais ou menos como era pra fazer ali. É o esboço, né? Ela tá fazendo o esboço também. Depois ela vai modelando, ó. No bracinho. Ela faz o bracinho e faz uma bolinha, né? Na parte da mão. Ela ainda não fez, não. Ela já partiu ali pra parte do rosto dele, né? Da cabecinha dele. Olha lá. Parece que vai ficar um pouquinho menor do que o meu e da Lara, né? O dela tá ficando um pouquinho menor. Mas não tem problema, não. É cada um no seu estilo, né? O negócio é ela conseguir fazer o Sonic. Tem que ficar parecido com o Sonic. Ali ainda não é a mão, né? Ela só fez o esboço, como eu ensinei. Faz uma bolinha e depois ela modela. Ela tá fazendo a perninha. Com certeza, ó. Ele vai ficar mais baixinho que o nosso. O da Lara ficou, eu acho que no tamanho do meu, né? Um pouquinho maior. E o da Vitória tá ficando pequenininho. Ó, o irmão mais novo. Ó, o irmão menorzinho, né? E tá aí, galera. Olha que maneiro. Ela tá conseguindo fazer. Beleza, agora ela vai modelar só a mão ali, ó. Então, quem descobrir aí, quem sabe, né? Quem sabe que bichinho é o Sonic? Deixa aí nos comentários pra mim. Ah, galera, e tem o Enigma, né? Tem o Enigma aí nesse desenho, hein? Nessa folha toda tem o Enigma. Eu quero ver quem vai descobrir o Enigma, hein? Então, uma coisa que eu deixei diferente aí pra ver se a galera tá ligada, hein? Valeu? Pra gente ver a participação de todo mundo. Quero ver a participação, né? Beleza, ela partiu pro colorido, ó. Ela já contornou, agora ela tá fazendo o colorido. Fez igual a Lara, né? Ela apertou bem só nas bordas. Eu ainda fiz um pouquinho mais de sombra. Elas fizeram só praticamente nas bordas e o meio elas deixaram mais claro. Já jogou o azul claro, está jogando o cinza. Jogou o branco, já está finalizando, né? Agora vai fazer a barriguinha dele aqui, ó. Jogou laranja, apertou mais um pouquinho, tava muito fraco. Apertou bem o amarelo. Ela já jogou até o branco ali no amarelo, né? Aqui também, ó. Jogou o amarelinho. Beleza. Agora o sapatinho. E pra fechar, ela vai fazer o chãozinho. Ah não, ainda faltam os braços ainda. Ah, ela pintou os braços. E agora pra fechar, fez o chãozinho. Terminou o desenho e assinou. E tá aí, pessoal. Olha que legal ficaram nossos desenhos. O que que vocês acharam? Qual ficou mais parecido com o meu? Ou qual ficou mais legal, né? De repente, o da Vitória ficou mais legal que o meu. O da Lara ficou mais legal. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto